Dá uma olhada nesses tubarões-baleia aqui, presos em uma grande rede de pés. Essa rede foi perdida ou abandonada no mar por pescadores. E além de poluir o oceano, ela vira uma grande armadilha para animais marinhos como tubarões, tartarugas e peixes. Esses cinco tubarões-baleia, eles estavam presos de um jeito que eles não conseguiriam sair sozinhos. Essas redes são muito resistentes, porque elas já são feitas para aguentar grandes quantidades de peixes. Se os mergulhadores não estivessem ali, provavelmente os tubarões iriam morrer. Por sorte, os tubarões foram soltos e os mergulhadores retiraram a rede do mar para evitar que isso acontecesse de novo. E ó, esse problema é extremamente comum. Só para você ter uma ideia, se todas as redes perdidas todos os anos no oceano fossem colocadas lado a lado, elas seriam capazes de dar 18 voltas ao redor da Terra. Imagina o impacto que elas têm na vida marinha.